Nem liga, guria, se eu já não sei disfarçar Se eu já cansei de esconder o que era fácil de achar Nem liga, guria, se nos meus olhos não há mais O brilho de quem vivia Como coração em paz Se a gente já soubesse como vai ser a viagem Antes mesmo de cumprir nossa passagem A gente já virava pro outro lado e dormia Não só se a gente me devesse que há um ciclo do amor Com essa lua cura, mas dormia com a dor A nossa cama pra sempre estaria vazia Nem liga, guria, se a minha voz acabar Sei que tu já me sacou Se eu preciso falar Tchau